Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de penteados e... Esse é especial, por quê, gente? Tá uma febre agora, esses acessórios aqui, ó, que são essas tiaras que têm esse tecido com esse nozinho aqui na frente. E tipo assim, todo lugar que você vai, você encontra um monte dessas. Eu comprei essas aqui numa promoção, numa loja aqui na I. Tinha de todas as cores, todos os tecidos. E você vai na rua, você vê um monte de gente usando. Eu falei, o quê? Esse aqui é um acessório perfeito pra nós, cachadas, crespos e onduladas, porque a gente ama fazer penteado, então esse acessório aqui vai ser perfeito pra incrementar os nossos penteados. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Vou inventar aqui os penteados usando esse acessório. Se você gosta de vídeo de penteado, clica muito aqui no gostei, se inscreve pra acompanhar os próximos. E manda esse vídeo pra aquela sua amiga que já comprou essa tiarinha. Que eu sei, eu sei que uma amiga sua já comprou, porque tá todo mundo usando. E eu achei elas muito, muito fofas, sério. Tô super empolgada aqui com o vídeo de hoje. Então, vamos lá! O primeiro penteado é bem fácil e é pra quem quer tá com o cabelo solto, mas às vezes a franja ali tá num bad hair day. Ou de repente você vai estudar e a franja pode te atrapalhar. Então eu coloquei a tiarinha, né, puxando o meu cabelo pra trás. Dei uma fofadinha. E pra dar um acabamento mais legal no penteado, eu peguei uma escovinha e uma gelatina e fui fazendo baby hair. Depois você vai ajeitando ali com as mãos e tá pronto o penteado. O próximo penteado é pra quem quer tá com o cabelo solto também. Eu só separei a franja, né, a parte da frente do cabelo. Deixei ela solta e tá pronto. Outra dica é você pegar essa franjinha, torcê-la assim pra trás, fazendo como se fosse um twist mesmo, e prender que já vira outro penteado, né, com um detalhe a mais ali na frente. Pra esse próximo penteado, você vai separar também uma parte ali da frente, né, uma franjinha, dessa vez pode ser uma mecha um pouquinho maior, e vai prender todo o restante do cabelo fazendo um puff ou um rabo de cavalo. Ou até mesmo um coque, se você preferir. E aí é só colocar o acessório ali atrás da franja e tá pronto. Eu achei que essa tiarinha azul ficou bem legal, deu um toque até mais sofisticado, assim, pro penteado. E outra dica também é você fazer esse torcidinho na franja e prender ali atrás, passando por cima da tiarinha, que fica lindo também. Já é outro penteado. Pra esse próximo penteado, você vai começar dividindo o seu cabelo assim ao meio e separando a franjinha, né, duas mechas ali na frente do cabelo. E aí depois você vai pegar um rabicó, um elástico, e vai prender o restante do cabelo, dessa forma mais baixo mesmo. Calma que no início parece meio estranho, mas depois vai dar tudo certo. Aí você vem colocando o acessório ali atrás da franja. E depois a gente vai fazer duas trancinhas ali nessa franja, nessa parte da frente. Dá uma afrouxadinha assim, pra ela ficar mais volumosa e realçar mais. Depois a gente vai prender a franja lá atrás, passando por cima do acessório. E aí eu venho com a gelatina e com a escovinha pra fazer o baby hair. E tá pronto o penteado. Eu simplesmente amei esse, gente. Sério, eu achei que ficou super romântico, elegante ao mesmo tempo. Quando a gente olha assim, pensa que é difícil de fazer. Mas como vocês viram, é super fácil. O próximo penteado é o nosso puff de guerra, né, pra aqueles dias que a gente tá na correria. E aí você pode fazer da forma que você achar melhor, né. Eu fui puxando meu cabelo todo pra cima e prendendo com rabicó. Depois eu vim com gel de babosa e aplicando ali na raiz pra dar um acabamento. Fui prendendo com uns grampos lá atrás. Refiz ali o baby hair. Coloquei a tiarinha. E tá pronto o penteado, gente. Sério, é super prático, super rápido. E esse acessório dá um tchan, assim. Dá a impressão de que você fez um penteado super elaborado. Mas na verdade foi muito rápido e muito fácil. E o próximo é o nosso coque de guerra também, né. Que a gente ama. E eu acho que esse acessório dá muito, muito certo com o coque. E é realmente pra aqueles dias que você tá no bad hair day. Ou até mesmo pra quem tá em transição capilar, né. Aí o acessório vem salvando e dando um tchan a mais pro nosso penteado, né. Foram esses os penteados, né. As sugestões de como usar esse acessório. Que é muito prático, gente. Sério, eu amei. Nossa, assim, praticidade mil. Principalmente pra aqueles dias que você tá na correria. Pra quando o cabelo não acordou tão de bem com a vida assim. Ou até mesmo pra você que tá em transição capilar. E falando em transição capilar. Eu quero te convidar a conhecer o meu ebook. Força na transição capilar. Eu costumo dizer que esse ebook é como se fosse um baú cheio de tesouro, sabe. Porque lá eu coloquei tudo que você precisa saber nessa fase da transição capilar. Que não é fácil, mas pode ser mais leve. Então lá você encontra todas as dicas e truques que vão muito além do cabelo, tá bom. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.